Que o Natal não seja apenas o momento para trocar presentes, compartilhar mesas fartas, sorrisos e abraços, mas que esse momento de união e confraternização possa se repetir ao longo do ano, fortalecendo os laços de amizade, solidariedade, amor e compaixão. Que o Natal seja mais do que uma data no calendário, que seja um convite para a renovação e o crescimento espiritual. Esse Natal, que a paz interior seja o presente mais especial, que ela nos ajude a passar pelas adversidades com serenidade e resiliência. Que o perdão por as feridas favorecendo a construção de relações mais saudáveis e humanas. Que a gratidão seja constante em nossas vidas e que possamos recordar constantemente as bênçãos que nos cercam a todo instante. Que a abundância de amor e paz seja derramada sobre nós, tornando este Natal um marco de renovação, fé e esperança em dias melhores. E que as luzes natalinas sejam símbolos de iluminação na nossa caminhada. Que a bondade e a compaixão sejam alicerces em nossas jornadas, ajudando a sermos pessoas melhores a cada dia e que possamos deixar para trás tudo aquilo que não foi positivo em nossas vidas. Que as estrelas no céu iluminem a nossa caminhada, guiando-nos rumo a um novo ano que se aproxima, cheio de conquistas, sucessos e muitas realizações. Isso aí para você é uma mensagem de Natal. Espero que eu encontre lugar no seu coração. E na oportunidade não esqueça de deixar o seu like, comenta e compartilha essa mensagem com seus amigos, pois assim você está ajudando o nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigada pela sua visita. Lhe espero outras vezes.